Bom dia, bom dia, boa tarde, família de ESP Vamos por aqui, acelerando aqui devagarinho, devagarote Passando aqui uma vila Vamos que vamos aí em busca do próximo carregamento Gostando aqui um somzinho aí na rádio trancesa Vai vendo no vídeo Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Vamos ver aí rapaziada Pois é, estamos quase chegando aqui para fazer mais uma recolha Hoje quinta-feira Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2020 Aquele lugarzinho aqui chamado Cestas Cidade, Bordô, França Até nós vamos focar, hein, que é a R.A. de Rock Boa Boa Acelerando devagarinho, devagarote Aqui pelas estradinhas nacionais Vamos que vamos O tempo está meio nublado, meio chuvoso Mas não dá nada não, amanhã já é sexta-feira, véspera, fim de semana Aqui para Pivô, se Deus quiser a gente encerra a nossa quinta-feira aqui também Aí ó, vamos carregar aqui à direita aqui nesse Nesse armazém grande aqui ó A gente carrega aqui todos os diesels Essa empresa aí, Pombalência, tá vendo? Tá entrando aí agora Essa aí é uma empresa portuguesa Cheio de cargueira Por acaso, o cais que eu vou colocar está ocupado já também Mas não dá nada não E aqui a gente tem que Interfonar aqui para o camarada E aí ele abre o portão E a gente encosta ali no cais 7 Vê se ele abre, né? Tá abrindo A gente entra aqui Coloca aqui no set Olha para casa, o rapazinho acabou de sair Colocar no set Eu vou colocar no set Eu, eu Você é português? Você é português? Eu vou colocar no que? No cais 7 ali ó Eu vou colocar no set Então chega para frente por favor Não, BBG é lá na frente lá Tem que colocar lá na frente Lá naquela plaça de parquinho Português perdido ali ó Beleza rapaziada? Vamos por aqui Então vamos tirar aqui o taflone, né? E vamos cargar ali o cargueiro Beleza? Abraço a todos aí Tudo de bom!